Mas de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo! Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade, democraticamente, pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição. Nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2020. Inscrições abertas. Vestibular EAD 2020.